Ontem rolou o show Encontra em Fortaleza. O show que conta com Léo Santana, Parangolé e Harmonia, dividindo o mesmo palco, agitou a capital cearense. Confira agora os melhores momentos. Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Música O que é isso? Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL